Galera, eu sei que é muito chato, mas antes de iniciar esse vídeo, eu tô bem chateado com o YouTube E o YouTube não tá entregando os vídeos pra vocês, eu não sei o que fazer Então eu peço que isso pra cá, se vocês estiverem assistindo esse vídeo agora E tiver um conto no YouTube e principalmente for inscrito no canal Clica no botão de gostei, é muito importante essa avaliação de vocês Não esquece, por favor, pra eu tá tirando isso da cabeça e colocando a cupibim De vocês não tarem recebendo os vídeos, tá? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo com vocês mais um vídeo pessoal O vídeo de hoje, ele é um vídeo que eu vou reproduzir, vídeo de, acho que há uns 3 anos atrás, eu acho, pessoal Foi um vídeo que eu conversei com o espírito através de um brinquedo, pessoal Que é o brinquedo chamado Genius, pessoal Basicamente ele é um brinquedo de eletrônico que você fica apertando as cores E as cores ficam repetindo de acordo com o que você, de acordo com o que o computador responde Então tipo assim, se for verde, você tem que apertar o verde Se for vermelho, você tem que apertar o vermelho Eu vou demonstrar daqui a pouco pra vocês como é que funciona o brinquedo Vocês sabem que eu tenho um quarto aqui, que é o quarto dos demônios Que basicamente tem um monte de capiroto aqui invocado, sei lá Nem eu sei mais esse tipo de coisa que tem aqui dentro Mas enfim, vídeo de hoje é sobre os gênios Esse brinquedinho aqui, basicamente, eu vou colocar ele aqui na luz aqui Pra vocês verem como é que ele funciona, na verdade eu não tô conseguindo Então eu vou deixar ele aqui mesmo Cara indecisa é outra coisa, né? Eu vou sentar aqui no chão aqui e eu vou mostrar como que funciona Ele é um brinquedo, ele fica passando algumas cores e você tem que clicar nas cores Então tipo, se foi verde, você tem que apertar no verde Se for amarelo, você tem que apertar no amarelo E assim vai, tipo, é um jogo de memória E há um tempo atrás eu fiz um teste pedindo pra o espírito se manifestar nesse brinquedo aqui Como, ah, acende o verde se você tá aí Ah, acende o vermelho se você não gosta de mim Sei lá, eu fico fazendo perguntas de acordo com as cores Então tipo assim, no passado deu certo, não sei se agora isso vai funcionar Porque faz muito tempo É isso, sabe que tudo aqui no canal são testes que eu faço Então muitos não funcionam e eu posso Porque tipo assim, nem toda vez a gente vai conseguir se comunicar com alguma coisa, né? Galera, eu tive uma ideia, na verdade, eu tô no quarto que é do lado do quarto dos demônios Não sei se pra caso vocês conhecem esse quarto Porque eu nunca mostro ele Mas aqui, reto aqui vai meu quarto E aqui tem o quarto dos demônios Eu saí porque eu tive uma ideia Inclusive pra apagar a luz aqui, porque ninguém merece pagar um quanto de energia, né? Mas vamos lá Eu tive uma ideia porque a gente só usa esse quarto quando tem alguma visita Quando tem ou meus pais vão passar algum tempo aqui em casa Ou algum amigo vai vir aqui em casa Então a gente usa esse quarto justamente pra receber essas pessoas, né? A ideia do vídeo de hoje é meio que se concentrar E ver a respeito desse jogo Eu vou deixar ele aqui em cima da cama aqui Eu vou ligar, na verdade, eu vou mostrar pra vocês Acabei de ver que não tem pilha Ô louco, cara Aí, pessoal, usei as pilhas dele Vou mostrar aqui pra ninguém falar que não tem nada adulterado Nem... deixa eu baixar o vídeo da câmera aqui São pilhas normais, tá? Tipo, tem nada, eu não expliquei nada, tá? É um gênios normal, tá? Então vamos lá Opa, deixa eu aumentar o brilho aqui Então vamos lá Como é que ele funciona Eu ligo E aí eu aperto em... Em partida Então, tipo, eu tenho que... Ele é um jogo de memória Então, tipo assim Se eu errar Ele vai mostrar que eu errei Então, tipo... O que eu vou fazer é Eu vou deixar ele ligado Como ele tá aqui E eu vou pedir pra algum espírito Se manifestar, no caso Acendendo alguma luz Desse brinquedo aqui Não liga pra esse colchão feio aqui do lado não, tá, pessoal? Já... já sei... acho que vocês já são de casa já Acho que eu vou deixar a câmera ali pra evitar de... De quebrar, de cair alguma coisa assim Mas... vamos começar, eu acho Acabei de ver que minha câmera tava no manual Então vocês não tavam vendo muito bem Vou puxar esse aqui Vamos lá, pessoal Vou deixar ele ligado aqui Ele tá ligado, tá ligado? Foi o que eu fiz no último vídeo Apenas puxei pro lado E esperei Foi exatamente no último vídeo que eu fiz Há uns três anos atrás O que eu fiz? Deixei ligado E deixei Tipo, não mexi mais Então, tipo... Tá ligado Não tem pra que eu mentir pra vocês Mas tá puxado pro ligado Aqui pro ligado O que eu vou fazer é me concentrar no momento Eu peço a todos os espíritos Que me conhecem Que conhecem meu trabalho Que se você puder vir até mim Aqui tem um brinquedo Que você pode se comunicar comigo Eu peço que você venha até mim E que de alguma forma Você use esse brinquedo Pra se comunicar comigo Então, se você estiver aqui E se você conseguir Por favor, acenda Qualquer luz desse brinquedo Você que é um espírito De luz Não de luz Demônio, obsessor Qualquer entidade Que conseguir se aproximar de mim Venha primeiramente no brinquedo E acenda alguma luz Você consegue acender alguma luz? Você consegue acender alguma luz, por favor? Eu peço Que você venha até mim Venha até esse brinquedo E que acenda alguma luz Basta você clicar nela Por favor Venha até mim Venha através do brinquedo Peste alguma das teclas E se comunique comigo Por favor Cala, frio Pode vir Pode vir Vem 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 Passe Tem alguma coisa atrás de mim me. Tem alguma coisa atrás de mim. Tô todo arrepiado mesmo. Uuuuh. Nossa Senhora que arrepiou. Vamos? Passa? Vai. Por favor. Por favor. Aperta. Não sei o que você consegue. Aperta. Só em encostar. Tô todo arrepiado mesmo. Uuuuh. Vocês podem não acreditar nisso, mano. Vocês podem acreditar no que que for, mano. Mas tem que estar aqui pra entender o que eu tô sentindo, velho. Eu não sei onde que ele tá. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Aperta. Por favor, aperta. Bye. 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 Se foi você? Aperta no azul, esse aqui, você tá aqui, eu tô te sentindo, eu não consigo te ver, mas se você puder, aperta no azul pra eu saber que foi você. Você consegue apertar no azul? O azul é esse aqui, esse aqui. O azul é esse aqui. Você me conhece? O azul é esse aqui. Eu vou ser assim, se você me conhece, pressione o verde, se você não me conhece, pressione o vermelho. Você consegue fazer isso? O verde foi pra saber se ele me conhece ou se ele consegue fazer isso? Você me conhece? Você consegue apertar no verde, por favor? Você me conhece? Você tá precisando de alguma ajuda? Aperta! Deixa eu ver se tá gravando. Tá, eu que chamei ele, então ele não tá precisando de ajuda, ele não quer saber, ele só quer conversar, correto? Então, eu queria saber como você morreu. Foi em algum acidente de carro? Não. Não. Não, não foi. Não foi. Os espíritos, pessoal, eles... É tipo o tabuleiro Ouija. Antes de escrever, eu já consigo sentir. Vai dar vermelho. Vai dar vermelho. Vai dar vermelho. Vai dar vermelho. Eu não sei como eu sei, pessoal. Eu não me pergunto como eu sei, eu só sei. Ele matou alguém e alguém descobriu e matou ele. Foi a facada. Foi a facada. Eu não sei como eu sei, pessoal. Eu não sei. Foi. Ai, que frio, velho. Ele não aceitou a luz. Ele decidiu ficar vagando na terra. Ele até viu a luz. Mas ele não aceitou. Verdade? Verde, sim. Vermelho, não. Eu posso estar errado. Eu acho que estou certo. Ai, estou certo. Eu queria estar errado. Você tinha uma filha, né? Você tinha uma filha. Você deixou ela que... Nossa, mano. Você está atrás da sua filha, né? Eu não conheço a sua filha. Me desculpa. Não consigo te ajudar nisso. Eu acho que você deveria aceitar a luz. Pode ser algo bom para você. Ele está atrás da filha, pessoal. É isso? Você não quer ir para a luz? Por que não? Por quê? Você não pode ficar vagando. Ele tem a filha. Ele é um assassino. Ele matava outras pessoas. Ele roubava outras pessoas. Mas só que ele não tinha piedade. Ele matava essas pessoas. Roubava essas pessoas. E aí, quando ele roubou uma pessoa específica. Essa pessoa específica. Eu acho que conhecia ele. Ele também... A outra pessoa era um assassino. Não sei se assassino, mas ele... Ele matou... A outra pessoa que ele conhecia matou essa pessoa que eu estou conversando. E agora essa pessoa está atrás da filha. Da filha. Isso. É filha. Mulher. É isso. Você só quer a sua filha. Você só está atrás da sua filha. Vai no verde, por favor. Aí você me fala a coincidência. Como que é coincidência, pessoal? A parada está respondendo tudo, velho. Acende a cor amarela para mim. Por favor. Cara, se acender a amarela, daí tipo... Está muito frio, velho. Estou gritando. Desculpa, pessoal. Muito, muito frio, velho. E agora o que eu faço? Nossa, está muito frio. Muito apertado. Meu nariz trancou do nada. Você está gravando isso aqui? Está gravando. Opa. É você que está fazendo esses barulhos? Eu estou ouvindo os barulhos lá fora. Aqui dentro. Por acaso não é você, não, né? Não vai captar na câmera, mas eu estou vendo. Por que eu estou conseguindo sentir tanto ele? Não sei por que, pessoal. Eu vou te fazer uma gentileza. Já que você não quer ir para a luz, eu te permito ficar no quarto do lado. Não esse aqui. O quarto do lado. Esse quarto aqui da frente. Se você quiser, você pode ficar lá por tempo determinado. Mas eu quero fazer uma troca. Eu sei que você não tem nenhum lugar para ficar. Você topa me ajudar e eu te ajudo? Tá, então é o seguinte. Eu deixo você ficar no quarto em troca quando eu quiser provar para as pessoas que me acompanham que qualquer coisa do mundo sobrenatural existe. Você topa fazer comigo? Então, você pode ficar no quarto. Eu vou desligar o brinquedo e a gente conversa depois.